Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. O passo a passo vai ser esse lacinho Amora, porém, um pouco diferente. Eu resolvi acrescentar a lonita aqui por dentro, para combinar com a fita do laço Amora. E como eu queria uma base diferente, criei esse modelinho de base. Você pode também estar colocando essa base em um outro laço, que também vai ficar legal. E vamos lá para o passo a passo. Para o laço Amora, são quatro de 32 cm da fita número 9. E para o acabamento, você pode estar usando a fita número 2. Eu vou estar usando a fita número 9, um pedacinho de 10 cm. E para essa base, um pedaço de 25 cm, um pedaço de 10 cm, os tamanhos eu vou deixar na descrição do vídeo, e um pedaço de 28 cm. A lonita, eu vou estar usando esse gabarito de 20 cm. Como eu não tenho ele em MDF, eu imprimi, ele é da Leti Artes, e passei papel contato dos dois lados. Vamos iniciar pelo laço Amora. Vou selar aqui as duas citas. Vou colocar aqui no centro um alfinete, não precisa selar, para não ficar marcado. Essa fita aqui está na mão direita, eu vou colocar por cima da fita da mão esquerda. E aqui, eu vou deixar na largura de 6 cm. Coloco aqui um alfinete. Dobro. E vou selar aqui. Selar aqui o centro, eu viro, deixando nessa posição, e vou unir alfinete com alfinete. trazendo pra cá, aqui, vou deixar nessa posição, alfinete com alfinete. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas citas que estão aqui por baixo, e vou colocar aqui por cima. E vou deixar alfinete com alfinete, marcação com marcação. Aqui, eu vou estar dando 10 pontinhos, iniciando aqui nessa fita de fora. Mais ou menos, meio centímetro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o décimo aqui nessa fitinha de fora. Iniciei na parte de cima, e vou finalizar na parte de cima. Puxo, ficando assim. E para reforçar esse alinhavo, vou passar aqui com a agulha por dentro. Passo aqui pela frente, também, com a agulha aqui por dentro. Aqui, desci um pouquinho. Vou selar. E para unir, eu vou estar unindo, alinhavando. E vou passar mais uma vez com a agulha aqui por dentro, pra esse alinhavo ficar mais justinho. Eu gosto dele mais justo. E vou unir as duas peças, passando com a agulha de um lado para o outro. Vou dar uns pontinhos aqui atrás. E vou separar esse laço Amora. Eu vou pegar esses dois pedacinhos de lunita. Eu escolhi aqui a tie-dye, e aqui a lunita rosa. Para colar, eu vou estar usando essa cola, mas você pode estar usando a cola de sua preferência. E vou passar aqui. E vou arrumando. Mesmo você cortando com o mesmo molde, às vezes acontece de dar essa diferença aqui. Depois você tira toda essa diferença aqui. Não sei se dá pra ver. Pra ficar tudo certinho. Eu colo primeiro uma parte, e agora a outra. Posso já tirar essa diferença. Da lunita aqui debaixo. Para não ficar feio esse acabamento. Ok. Para a base, vamos lá fazer a base. Eu vou pegar primeiro esse pedaço de 25 cm. Vou selar. Vou dobrar aqui o centro, selando. Marco aqui o centro. E vou... Aqui é a marcação. Vou passar mais ou menos 0,5 cm dessa marcação. Posso estar colocando aqui, bico de pato ou alfinete. E reserva essa parte. Esse pedaço de 28 cm. 28 cm. Eu vou fazer o seguinte. Não precisa selar agora. Eu vou trazer, está assim. Eu trago pra cá. E deixo mais ou menos aqui na ponta. 1,5 cm. 1,5 cm. Não selo. E vou trazer pra cá, ó. Deixando certinho. Está assim. Eu vou deixar certinho com essa fita aqui. Posso tirar esse bico de pato. Coloco aqui na pontinha. E vou pegar esse pedaço de 10 cm. E vou colocar aqui por baixo. Deixando aqui uma diferença. Eu vou colocar nessa posição, pra cá. Uma ponta para cá. Para baixo. E outra para cima. Esqueci desse detalhe. E vou deixar aqui. Cerca de 2 cm. Vou deixar 2,5 cm. Vou virar pra cá. Pra vocês verem melhor. Se vocês preferirem estar colando. Essa pecinha aqui. Depois que você montar. Essa de 10 cm. Pode ser também. Eu vou deixar 3 cm. Dou uma arrumadinha. Vou tirar aqui esse bico de pato. Que acabou escorregando. Saindo do lugar essas citas. E vou estar colocando aqui. Um alfinete. Pra não ficar tão pesado. Pra não sair do lugar. Está assim. Essa daqui. De 28 cm. Eu vou colocar aqui por cima. Mais ou menos. Meio centímetro. Mas deixando igualzinho aqui. Essa ponta. Meio centímetro. Aqui eu posso estar colocando um outro alfinete. E vai ficar assim. Na parte da frente. E essa é a parte de trás. Aqui eu posso selar. E vou marcar aqui o centro. Com o isqueiro. Selando. E vamos para o alinhavo. Pegar aqui a linha. Iniciando na parte de cima. Um. Dois. Três. Quatro. O quinto. Eu dou aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos. Iniciei na parte de cima. E estou finalizando na parte de cima. Dou aqui umas voltinhas. Com a linha. Passo aqui com a agulha aqui por dentro. Olha. Fica uma base diferente. E colorida. Uma outra opção. Se você quiser. Que ele fique aqui. Essa pontinha. Com um detalhe. Da fita azul aqui. Você coloca mais um pedacinho aqui por dentro. De dez centímetros. Mas eu quero que ela fique assim. Se você quisesse. Que ela ficasse um pouquinho diferente. Com três pontinhas. Você colocava aqui. Um pedacinho de fita vermelha. Ficou assim. E vou unir com o laço. Amora. Eu vou estar unindo com a cola quente. Vou dar aqui umas voltinhas. Para reforçar essa cola quente. Com a linha. Eu vou pegar esse pedacinho de dez centímetro. Vou selar. Eu dobro e selo. Dobro novamente. E selo. Vou selar aqui a pontinha. E vou alinhavar aqui na parte de baixo. Na parte de trás. Do laço. Se você. For usar o pedacinho de dezoito centímetro. Esse molde da lunita. Ele vai ficar mais em destaque. A lunita de dentro. Porque vai ficar menor. Mas eu gosto de usar esse de vinte centímetro. Mas o de dezoito também fica legal. Costurei. Dou uma arrumadinha. Eu vou pegar a lunita. Vou arrumar aqui também. Ficou um pouquinho torto. E vou fazer o seguinte. Eu quero essa lunita tie-dye na parte de cima. Pegar aqui a cola. Passo aqui a cola quente. Vejo se na frente está certinho. Vou na parte de trás. Coloco mais um pouquinho de cola quente. E sempre verificando na parte da frente. Se está certinho. Coloca aqui um pouco de cola quente aqui no centro. Do laço amora. E vou colar essa lunita. Depois de colado. Eu vou passando aqui. Esse pedacinho. Para o acabamento aqui no centro. E já vou arrumando. Esse laço. O bico de pato. Eu vou estar usando de seis centímetros e meio. Prendo ele aqui. Nesse pedaço. De fita. Vou selar essa pontinha. Vou dobrar. Para dentro. Assim. Vou pegar a agulha com a linha rosa bebê. E vou alinhavar. Mas você pode sim estar colando. Essa base fica bem diferente. Você pode, como eu falei, estar colocando em outro laço. A linha veio. Antes de colocar o aplique ou um pedacinho de manta diestrais, eu sempre arrumo aqui o bico de pato para ficar centralizado. E dou uma arrumadinha aqui também na parte da frente do laço. Então, eu já deixei aqui bordado esse pedacinho de manta diestrais. Eu sempre costuro na hora de fazer essa aplicação. Coloquei aqui por cima da costura. Se você colar, você coloca por cima da finalização que você fez com a cola do acabamento. Não precisa cortar a linha de nalho. Eu vou passando aqui com a agulha aqui por dentro. Até chegar no outro lado. Vou alinhavar pegando a fita de gorgurão e a manta diestrais. De preferência, quando for bordar a manta diestrais, agulhas finas. Assim, bem fininha. Eu vou mostrar aqui como é que eu finalizo. A linha de nalho saiu aqui. Para finalizar, não precisa estar pegando na manta diestrais. Só aqui bem no cantinho, na fita de gorgurão. Você pode estar dando de três a quatro pontinhos. Dois. Pega aqui na linha de nalho. Três. Quatro. Corto, deixando mais ou menos meio centímetro. Esse meio centímetro eu vou selar. Bem de leve. E para o corte, eu sempre pego aqui, ó. A parte de dentro vai ficar menor e aqui maior. Corte. Vou fazer isso. No outro lado. Como eu falei, se você quiser estar colocando um pedacinho de fita azul aqui por dentro, vai ficar mais em destaque essa base. E selo. Dê uma arrumadinha no laço. E esse é o resultado. Aqui por dentro ficou rosa, combinando com a fita da base. E vai ficar bem legal quando você colocar na cabecinha da criança. Esse destaque aqui dessa lunita. E esse é o resultado. Até o próximo vídeo.